LIL ANGEL PORTUGUÊS O papai está fazendo uma casa na árvore! O papai está construindo uma casa E ele usa várias ferramentas Cuidado, algo pode cair e machucar vocês! Tem uma serra, tem um martelo Tem ferramenta aqui e ali O papai constrói uma casa na árvore Ia, 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 ó Nós podemos ajudar? Tem uma serra, tem um martelo Tem ferramenta aqui e ali O papai constrói uma casa na árvore Ia, 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 ó É perigoso brincar com ferramentas Papai constrói uma casa na árvore Ia, ia, ó Ele constrói com pedaços de madeira Ia, ia, ó Com um toque-toque aqui Com um toque-toque ali Toque-toque, bum, bum Toque-bum pra todo lado O pai constrói uma casa na árvore Ia, ia, ó Não, não, filho Aqui é perigoso pra você Vai lá com a mamãe Amor, vamos pintar Nós ajudamos o papai Ia, ia, ó Juntos construímos a casinha Ia, ia, ó Com um toque-toque aqui Com um toque-toque ali Já está acabando Nós vamos te ajudar Toque-toque, bum Toque-bum pra todo lado O pai constrói uma casa na árvore Ia, ia, ó Papai constrói uma casa na árvore Ia, ia, ó Esses são muito pesados Venham comigo Vamos escolher coisas para decorar a casa Vamos ajudar a decorar Ia, ia, ó Tem trenzinho aqui Bonequinhas ali Jack, é perigoso subir nos móveis Tem brinquedo pra todo lado O pai constrói uma casa na árvore Ia, ia, ó A casa está pronta! Ia, ia, ó O papai construiu uma casa na árvore Ia, ia, ó Esperem! Primeiro precisamos limpar Está cheia de poeira E agora nós vamos limpar Ia, ia, ó Limpamos aqui E depois ali Isso é pra vocês, papai e mamãe Obrigada, filha! Tudo lindo pra todo lado Agora sim já acabou Ia, ia, ó Crianças, venham aqui Hoje nós vamos trabalhar na obra Construir é tão legal Com cuidado Coloque os óculos e as luvas Agora vamos ao trabalho Vamos construir Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Tá na hora desses prédios virarem pó Viva! Cavar é legal Com cuidado Com cuidado Bote as luvas e capacetes Pra nos proteger Vamos construir Vamos construir Em equipe Vamos construir Em equipe Vamos construir Com cuidado Eu e você Quem quer cavar buracos Eba! Consertar é tão legal Com cuidado Eba! 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 Em equipe Vamos construir Vamos construir Com cuidado Eu e você Legal! Agora vamos construir as casas Eba! Construir é tão legal Com cuidado Eba! Bote em seus capacetes Agora vamos ao trabalho Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Uau! Que legal! Vocês são ótimos construtores! Viva! Construir é tão legal Se prestarmos muita atenção Cuidando um do outro Terminamos sem nenhum arranhão Vamos construir em equipe Vamos construir em equipe Vamos construir com cuidado Eu e você Não corra, Joãozinho! Espere! Gosto de andar no shopping Andar, no shopping Andar, no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer Hi-ho! 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 Oh, mamãezinha, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui com sorvete para você Meu lindo Joãozinho Outro sorvete pra você, amiguinho Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui nesse brinquedo e você pode vir também Não tenha medo, Joãozinho Esse bonezinho é pra você Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, irmãozinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Estou aqui e tenho doces pra mim e pra você Não! Eu vou te ajudar, Joãozinho Gosto de andar no shopping, andar no shopping, andar no shopping Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Família, família, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Joãozinho, assim é que se chama Não tenha medo da escada rolante, Joãozinho Segura minha mão Agora coloque um pé no degrau Assim Gostamos de andar dentro do shopping, dentro do shopping, dentro do shopping Tem muitas coisas pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, papazinho, cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui vestindo uma fantasia pra brincar com você Olha o que eu tenho pra você, Joãozinho Achou! Ha, 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 ha Nos divertimos em família, em família, em família Tem muita coisa pra ver e fazer, hi-ho, hi-ho, hi-ho Oh, crianças, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui com esses brinquedinhos brincando pra valer Bem-vindos ao Corpo de Bombeiros Diga um olá pro Harvey, o hidrante Oi, Harvey! Oi, crianças! Vocês sabem o que fazer numa emergência de incêndio? Tudo bem, eu vou mostrar pra vocês Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Alarme de incêndio tá na hora de ir embora Alarme de incêndio tá na hora de sair Quando escutar o alarme assim Quando escutar o alarme assim Está na hora de partir Então, quando escutarem o alarme, o que significa? Hora de partir! É isso aí! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Caso de incêndio temos que sair Em caso de incêndio temos que sair É hora de sair e não de se esconder Em caso de incêndio temos que sair Lembrem-se disso Lembrem-se disso Não devemos nos esconder Em vez disso, nós Temos que sair Isso! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Quando houver fumaça, abaixamos e engatinhamos Quando houver fumaça, abaixamos e engatinhamos Abaixamos e engatinhamos Quando houver fumaça, abaixamos e engatinhamos Vocês conseguiram! Bom trabalho, pessoal! Bom trabalho! Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Nós não paramos pra pegar nada Nós não paramos pra pegar nada Vamos nos proteger e lembrar Nós não paramos pra pegar nada Agora já sabem o que fazer Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo É assim que cozinhamos Cozinhamos, cozinhamos, cozinhamos É assim que ajudo em casa Papai vou te ajudar É assim que fazemos panquecas Coloque a farinha e misture os ovos É assim que fazemos panquecas Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim que eu ajudo É assim que arrumamos o quarto Pegue os brinquedos, pegue os brinquedos Essa é uma tarefa de casa Mamãe vou te ajudar Du, 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 du Du, 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 du É assim que arrumamos o quarto Pegue o brinquedo e coloque aqui É assim que arrumamos o quarto Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo É assim que dobramos as roupas Dobramos as roupas Dobramos as roupas É assim que eu faço as tarefas Papai vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du É assim que dobramos a roupa Dobra assim bem direitinho É assim que se dobra a roupa Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo É assim que se lava o carro Lava o carro, lava o carro É assim que ajudo em casa Mamãe vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du Du, du, du É assim que lavamos o carro Lavamos o carro Lavamos o carro É assim que lavamos o carro Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo Hora da comidinha do bim Comidinha do bim Essa é uma tarefa de casa Papai vou te ajudar Du, 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 du Essa é a comida do bim Comida do bim Comida do bim Vamos dar a comida do bim Vamos fazer juntos Du, 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 du Du, du, du Assim é que eu ajudo Du, du, du Du, du, du Assim é que eu ajudo Ok, a barraca está pronta Uhul, que legal Vamos entrar Aqueles olhos São do quê? Aqueles olhos São do quê? É assustador Mas não sei dizer Em cima da árvore Mas não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vou descobrir Não sei o que é Com coragem Não sei o que é Eu posso ver Estão vendo, crianças? Não tem nada pra ter medo Uou, uou É um vagalume, olha O que é isso? Aqueles olhos São do quê? Aqueles olhos São do quê? É assustador Mas não sei dizer Em cima da árvore Mas não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei o que pode ser Com coragem Vamos descobrir Não terei medo Não vou correr agora Com coragem Eu posso ver Estão vendo, crianças? Podemos curtir uma fogueira à noite Ah, 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 ah Papai! Que sombra é essa? Do que será? Que sombra é essa? Do que será? Eu não sei Mas vou descobrir De quem será Aquela sombra ali Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vou descobrir Não terei medo Não vou correr Agora Com coragem Eu posso ver Ah, a noite não é tão assustadora assim Boa! É! A campanha é divertido Boa noite, crianças Esse barulho O que será? Ouve esse barulho O que será? Eu não sei Mas é assustador Eu não vou dormir Não, senhor Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Vou descobrir Não terei medo Não vou correr Agora Com coragem Eu posso ver Olha lá, Joãozinho É a delegacia de polícia Não tenha medo, Joãozinho É só a polícia fazendo o seu trabalho Olá, amigos Bem-vindos à delegacia Você conhece o policial Policial, policial Você conhece o policial Que mantém todos seguros Sim, eu sou o policial Policial, policial Sim, eu sou o policial E mantenho todos seguros Ei, amiguinho Você gostaria de aprender Como os policiais dizem oi? É assim que fazemos Você viu o cap da polícia Cap da polícia Cap da polícia Você viu o cap da polícia Um chapéu dos policiais Sim, esse é o meu cap O meu cap O meu cap Sim, esse é o meu cap Pra manter todos seguros Este é o meu cap, Joãozinho Eu acho que você precisa de um menor Bem melhor Você viu a viatura Viatura, viatura, viatura Você viu a viatura O carro da polícia Essa é minha viatura Viatura, viatura Essa é minha viatura Pra manter todos seguros Este é o carro de polícia, Joãozinho Não se assuste, Joãozinho Todos os carros da polícia Têm sirenes e luzes Você viu o distintivo Distintivo, distintivo Você viu o distintivo Distintivo dos policiais Esse é o meu distintivo Distintivo, distintivo Esse é o meu distintivo Pra manter todos seguros Olha só o meu distintivo, Joãozinho Ah, não se preocupe, Joãozinho Eu tenho uma coisa pra você Agora você é um policial de verdade Você viu as algemas As algemas As algemas Você viu as algemas Algemas da polícia Essas são minhas algemas Minhas algemas Minhas algemas Essas são minhas algemas Pra manter todos seguros Essas são minhas algemas, Joãozinho Nós usamos quando os bandidos Se metem em encrencas Você já viu o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Você já viu o rádio da polícia O rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Rádio da polícia Rádio da polícia Esse é o rádio da polícia Pra manter todos seguros Esse é o meu rádio, Joãozinho Pessoal, querem dar uma volta? Vamos! Esta é a polícia A polícia A polícia Esta é a polícia E deve proteger a todos Essa é a polícia, a polícia, a polícia Essa é a polícia e deve proteger a todos Para proteger a todos Estão prontos para conhecer nossos heróis do bairro? Somos os heróis do bairro, ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim, ajudando a comunidade Sou um operário da construção civil Prontos? Cavando pra cá, carregando pra lá Construindo, construindo, é assim que se faz Ajudando a comunidade Que legal! Trabalhadores da construção podem construir qualquer coisa Somos os heróis do bairro, ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim, ajudando a comunidade Eu sou uma policial, olha só isso Procurando e encontrando, vamos patrulhando Nada pode escapar, cuidando assim de todos E protegendo o nosso bairro Os policiais devem nos proteger Tchau! Somos os heróis do bairro, ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim, ajudando a comunidade Eu sou uma médica e eu sou a enfermeira Podem entrar Examinhar, examinar, cuidar, cuidar Checar se você está bem com todo o carinho Ajudando a comunidade Médicos e enfermeiros cuidam da nossa saúde Somos os heróis do bairro, ajudamos a todos sim Trabalhando bem assim, ajudando a comunidade Nós somos os bombeiros! Então vamos lançar! Splash, splash, água, água no fundo Splash, splash, água e muita emoção Ajudando a comunidade Eu quero ser um bombeiro, 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 bombeiro! Eu também! Isso! Somos os heróis do bairro, ajudamos a todos sim Trabalhando para sim E ajudando a comunidade Tchau, tchau, criança! Aproveitem o jantar! É tão bom estarmos juntos Todos juntos, todos juntos Quanto mais vocês sorriem Mais felizes ficamos Seus sorrisos são tão lindos E amamos como isso Então quando estamos juntos Mais felizes ficamos Obrigada, vovó e vovô! Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor vai ficar Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos É fácil Respire, levante os braços e vire Quente! Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor você vai ficar Seus sorrisos são lindos Seus sorrisos são lindos Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Tudo bem, vovó e vovó Tudo bem, vovó e vovó Eu sei que você consegue Nós podemos fazer isso juntos Juntinhos, juntinhos Quanto mais você tentar Melhor você vai ficar Seus sorrisos são lindos E amamos muito tudo isso Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Estão com fome? Sim! É tão bom estarmos juntos Todos juntos, todos juntos Quando nós comemos juntos Mais felizes ficamos Amamos biscoitos E molhamos no leite Quando nós estamos juntos Mais felizes ficamos Crianças, hora de dormir! É tão bom estarmos juntos Todos juntos, todos juntos Quanto mais vocês sorrirem Mais felizes ficamos Seu pijama, Joãozinho Brincamos o dia todo Mas é hora de nanar E quando estamos juntos Mais felizes ficamos Tchau, crianças! Tchau! Tchau! Eu te amo! Isso aqui, esse ali E prontinho! Bom trabalho, filhinha! Essas moedas são pra você Moedinhas douradinhas Mas também tem prateadas Douradas, prateadas Grandes e pequenas Uma, duas, três moedas Pro cofrinho Que faço com essas Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Uau! Uma limonada Viva! Uma moeda Uau! Elas têm cores diferentes É só se parar Para calcular Quantas moedinhas recebemos Uma, duas, três moedinhas Pra você O que faço com isso? Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Crianças, temos uma coisa pra vocês Tomem aqui umas moedinhas Podemos guardar nossas moedinhas Cada um põe no seu cofrinho Poupar é muito fácil Eu quero ver só Cada um põe no seu cofrinho Isso é o que fazemos com moedinhas Isso é o que fazemos com moedinhas Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Tudo no cofrinho Eu já sei o que fazemos com moedinhas Eu já sei o que fazer com moedinhas Bota no seu cofrinho No cofrinho No cofrinho No cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Tudo no cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Bota tudo no seu cofrinho Muito bem, Joãozinho Mexe, mexe Lembre-se, vermelho é pra parar Tá pronto? Pronto! Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho então é pra parar De novo, vai! Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho então é pra parar E se é verde, pode ir! Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir Vamos nessa! Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir E aí, você já entendeu, Joãozinho? Sim! Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho então é pra parar Vermelho, vermelho, oh, oh, oh Pare, pare, oh, oh, oh Vermelho então é pra parar Quando paramos, temos que esperar Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir Você consegue! Verde, verde, oh, oh, oh Vai, vai, oh, oh, oh Verde, 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 pode ir Verde, 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 vai, 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 oh, oh Anda, anda, mas vermelho é pra parar Arrasou, filhão! Verde, 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 vai, vai, vai Anda, anda, mas vermelho é pra parar Hum, delícia! Queremos mais! Já chega, crianças! Olha! Uau! Ai, que fome! Tchururururu! Gostosuras! Tchururururu! Balas doces! Que gostoso! Eu quero é muito mais! Sim, sim! Que delícia! Hum, hum, hum! Oh! 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 Mais! Eba! Bolinhos! Hahaha! Uau! Ai, que fome! Tchururururu! Gostosuras! Tchurururu! Hahaha! Um bolinho bem fofinho Que gostoso eu quero é mais! Gostoso! Hum! Oh! Mais! Oh! Ali! Uau! Ai, que fome! Tchururururu! Gostosuras! Tchururururu! Salgadinhos bem crocantes! Que gostoso eu quero é mais! tchurururuis! Bike techniques! momswiru! Tchurururu! Funrodinhos bem crocantes! Tchururururu! Mais! Tchururururu! Tchururururu! J cagesite! Tchurururu! Ai, que dor Travessuras Ai, minha barriga Tá doendo Tô com dor de barriga Eu também Olha ali Ah, crianças, vocês comeram muita bobagem Agora estão com dor de barriga Vocês precisam comer alguma coisa saudável Ai, que fome Vitaminas Comam essas frutinhas aqui Pra passar a dor e ficar tudo bem Chega de besteira pra vocês Quero não Eco, eco Ai, que fome Vitaminas Frutinhas Bem saudáveis Bom pra você e bom pra mim Venham Gostoso Gostoso Epa Uau Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos relaxar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Descansar é muito bom Ler histórias tão legais Descansar é muito bom Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Brincar aqui comigo Brincar aqui comigo Descansar é muito bom Junto com sua família Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos parar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Vem pra cá Vamos descansar Vem aqui assim Sente aqui Vamos descansar Olha que gostoso Viva! Viva! Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos parar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Descansar é muito bom E depois do banho é bem melhor Descansar é muito bom Um, dois, três, e já Vem pra cá Vem pra cá Vamos descansar Nos divertimos muito Mas agora vamos parar Vem pra cá Vamos descansar Descansar é muito bom Vem pra cá Aplausos